Pega, tá muito alto, tô funcionando agora Rapaziada, vou ter que achar alguém que eu não conheço ainda, já é? Bora ver o que que vira aqui Que tão de policiada que é esse aqui, rapaz? Tá maluco? Vê se eu acho alguém bem louco Não tem esse negócio de educar só o branco, nem só o preto Não é duco branco, é duco preto, é duco tudo É duco gorda, é duco magia, é duco seco também É duco cabeludo, é duco pelado e é duco careca É duco grande, é duco pequeno É duco bom e é duco doente também Tem esse negócio de educar um e outro não Coisinha aqui pra ti, não tem a fim de comprar um fuzilzinho não? Ô Romano, qual que é o seu? Que eu tô vendendo também Ah, eu tô com o G36 Quanto você tá pedindo? 400k É, eu tô com uma faivinha pra vender E aí, tô com uma... Com uma AK Ah, só é, eu preciso de munição de faivinha Opa E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Faz o que na cidade? Cara, eu na verdade, eu comecei a jogar faz pouco tempo Tá afim de ganhar dinheiro, cara? Como, irmão? Entra no carro aí Coisa boa Peraí, eu vou pegar o meu e eu te sigo Peraí Guarda, deixa esse carro aí Bota, sinta aí Partiu Você tá vendo que eu tô tudo pico e trabalhador, né, cara? Sim, tô donato Pois é, o que você vai fazer? Vai lá na loja de roupa e você vai vestir igual eu, tá ligado, mano? Uhum Depois a gente vai ali fazer um serviço com os caras, cobrar um dinheiro bem gordo e dividir o dinheiro Só vou precisar de uma ajuda, viado, que é assim, ó Eu sou novato, né? Fica tranquilo, cara Comigo você não vai perder nada Tô, sou novato, tô zerado Gastei tudo Que eu já tinha Fica tranquilo Beleza Esse carro tá aberto aí, mano Deixa eu ver aqui Esse carro dá um dinheiro bom, hein? Aze, meu parceiro Fica tranquilo que eu tô aqui pra salvar nós Bora ver o que nada que fazer com ele O lockpike Quer que eu pego um, não fico com ele ou tu... Vamos com esse? Ih, rapaz, errei bem na última Vou avasar daqui Vi polícia Bem no último Partiu Ah, o cara tá bem ali, rapaz Nem vi Será que é o dono ali? Ah, deve ser Ô, meu parceiro, perdão, cara Eu não vi que você tava ali É, não é louco Perdão, cara Parece que você que canta, parceiro Fica maluco Ô, perdão, mano Eu não vi que você tava ali Eu fui ver depois que eu tava saindo Você ia tomar só um ano na sua testa, viu? Ih, cara Ia mesmo, ia mesmo Foi mal, cara Foi mal Falou Caraca, eu não vi que ele tava ali, velho Cara, eu vi que ele tava ali Isso que eu não pensei que ele era o dono, né? Ah, eu nem vi que ele tava ali, cara É o seguinte, mano Os caras tão mandando mensagem aí, ó Falando assim Que eles tão fazendo o teste de um evento aí novo E quem ajudar eles lá Quando aparece na tela ali no odd evento, não tem? Uhum Aí dá um barra participar Aí, tipo, você ajuda eles Você ganha algum presente Algum coisa assim Deve ser algum presentinho bom Então, por enquanto, daí não é fazer sabe o que? Daí não é ficar Tentando roubar Achar uns carros, tá ligado? Pra nós Claro, claro O que você acha? Eu sou parceiro Então, bora, mano Deixa eu pegar um carro mais de boa aqui Pra nós ir atrás Aí, cara Caraca, meu Deus Você se jogou na frente do carro? Faz isso não Tá à toa, às vezes, hein? E aí? Beleza? Tudo certo? Tá esperando, meu amigo Tirar o carro dele Colou! Só a bagaça Olha lá, mas bosta ali Caralho! Nem combustível tem essa bosta 2% Toma a boca Errou! Ontem eu comecei a jogar, velho Não, não, eu tô com ele Só que esse carro dele tá sem... Eu peguei emprestado ali também Sem o dono saber Não, ele tá no fogato da rua Passando pra alguém aí Valeu Sinta aí, cara Show Deixa eu perguntar ali se o Uno tá dando dinheiro Eu acho que não Pelo que me falaram Que o Uno é o único carro que não dá, velho Opa Opa Deixa eu tirar uma dúvida com você, mano O Uno tá dando dinheiro? Não, não, tá dando não Tá dando não? E o Golf? Tá dando não Também não Os únicos carros que não dá dinheiro é esse Ah, beleza Então Já é Nem Uno e nem Golf, hein, mano Caralho, que preconceito, velho Pois é Não gosto Não gosto dos brasileiros, não Só de carro eu já roubei mais de 20 mil, tá, mano Caralho, velho Sou maluco, mano Eu sou o maior ladrão da cidade Eu não tô nem zoando com você Eu comecei ontem, viado Eu tô aprendendo Pegando as mães do jogo Ai É isso aí Olha ali, ó Tem gente Olha Chama tua mãe, velho Olha lá que tua irmã tá fazendo Chama tua mãe Quer ver se tá aberto? Quer ver se tá aberto? Deixa eu lá, velho Tinha o carro aberto Se você voltar a correr Trancado, né? Tinha o trancado, velho Pode ser, tem Chama tua mãe, velho Chama tua mãe Cara, eu acho que esse BNG é capaz de conseguir roubar esse carro Calma aí, calma aí, calma aí Que o cara nem saiu pra fora, velho Dá um barra 7, 1 Pega esse carro aí, pega esse carro aí, vai Pega esse carro aí Tá Calma aí, cara Entra aí dentro, me segue aqui Vaza aí, vem, segue, me segue Cê é louco, mano Polícia rodeando lá Vem cá Rúbando o carro vestido do trabalhador Rúbando o carro vestido do trabalhador Aê Opa Aê Aê Eu, pai Dá uma pintura desse carro pra nós aí De azul sumiu-se Quer uma pintada? Ah, tá maluco? Mano, cê tem rádio? Tenho não, viado Tenho não Anota, quer anotar meu número aí? Cê me perder Anota sim, velho, peraí Pode dizer 084 Sim 136 Tem que colocar o traço 084136 Qual é o teu nome? Zé Periquinha, tá meu parceiro Dá o número Zé Periquinha Vou te dar um oi ali no ato Opa Pertei alguma garagem? Opa Tudo certo aí? Tudo certo, mano Estou precisando de algum serviço? De algum produto? Nada, não Não, tranquilo Tudo certo Ah, sim Poderia tá tirando o carro aqui da entrada do estabelecimento? Tô dando favor Obrigado, Ejia Pode dar uma carona até a garagem mais próxima? Só um minuto, mano Deixa eu pegar o negócio aí E senta no porta da mala aí Que eu tô com o mano ali Fica jogando até que horas Fica até que horas Me jogando hoje Fica com uma cota aí, mano Eu também tô pensando em ficar Quem recebe? Eu mesmo, paizão O cowboy viado ali, ó Ele Tá malu? Você já lava também, pai? Que nome, meu nome Valeu, tomou junto Olá, meu parceiro Sempre erro Com certeza Coloca o cinto, mano Não esqueça De colocar o cinto Cai duas vezes do carro É isso aí Ah, velho Esse ano é muito bom, cara Tá maluco Mas deixou Deixou o Scarline no cavaco, viado É Tu tem kit pra reparar aí, viado? Tem nada Ah, velho Porque senão nós podia pegar ali a Maroc Que eu tenho ali É sua? Eu tenho, mas A Maroc é mais fraca que essa Fala mesmo, chefe E aí, meu parceiro Tem drink aí? Tem incenso Vai descendo aí Já é Eu tenho que trocar Fica com essa mesmo Não dá nada não Criou um personagem Parece Gustavo Lima Que eu nem percebi 45, mano Dá 31.500 ID é 468 Qual o passaporte? 468 468 Positivo Zé Priquita E eu mesmo, meu parceiro Valeu Fala seu ID aí, mano Deixa eu ver aqui meu ID, viado Deixa eu confirmar aqui ID é 80178 Igor Eu mesmo Aí sim, velho Vamos pra próxima Rapaziada, falei dinheiro Hoje eu tô querendo fazer dinheiro Ô, viado Tu vai ficar escutando umas coisas Eu só tenho que responder uma coisa Do meu trabalho aqui, tá? Vai lá, vai lá Vai votar aqui online Trabalho com ônibus, viado Eu tô fazendo os orçamentos Por que que você não coloca Pra apertar para falar, não é melhor? Ah, eu me esqueço Dei apertar para falar Eu tô fazendo duas horas e me esqueço de apertar Costumo, pai Eu costumo isso aí Pera aí Tá maluco? O sinal tá vermelho lá Tá vendo não? Ah, desculpa, cara Desculpa É nóis Pra mim tu vai ver Não, não vou precisar agora Podemos seguir Acho que eu não Cidade tu joga quanto tempo Cidade velha Cara, muito tempo Tempo começo Ótimo Eu comecei a jogar aqui Por causa do Paulinho O louco, né? Todo mundo Acho que não tem um aqui não, né? Eu sou o Paulo Cidade é muito séria Qual é meu parceiro? Precisa de ajuda aí? Desvirou o poste Ah, velho Tá maluco? Meu caralho Pô, não da putaria Ah, não aguenta não Ah, ficou pra trás Ninguém pega o não, cara Olha Não tinha batido uma moto? Achei que tinha batido uma moto Não, tu pegou não pode Deve ser bom fazer isso de madrugada, velho O que? Ficar roubando assim de madrugada Nada, pô Dia de semana acho que tem menos gente ou não? Todo dia tem gente Que é super lotado É, mas eu fiquei uns 15 minutos pra entrar no jogo Só na fila Então Coisa boa, né? Assim é massa jogar, né? Sempre tem sorte dessas veículos Só tíbia, velho Só o que? Eu jogava só tíbia Como assim? Ah, eu jogava tíbia? Não É, quantos anos tem? Eu tenho 22 É, só um pouquinho mais velho Só um pouco coisa Não sei o que é tíbia, velho É um joguinho 2D, viado Isso daí eu acho que foi o primeiro jogo lançado Na, o que era online Tá maluco? Sim, cara Eu era fissurado Sem tíbia Era um joguinho Que eles botavam os personagens do Naruto, tá ligado? Caraca É, é que eu não tinha computador Bom também Agora eu comprei um que dá pra rodar tranquilo Olha aí, ó Eita Pega pra seu carro pra nós Vou lá, que a coisa do mijo Um desgraça Parece... Aí, irmão Tenta botar um galão de gasolina aí, por favor? Eu não tô conseguindo Eu te pago aí Tá indo não? Oh, que sacanagem Abre esse carro aí Abre aí, mano É, foi não Costa na frente aqui Na bomba da frente Caraca, que você fez com esse carro aí, mano Tá louco? Nada, velho Calma aí, calma aí Tentar na mão Tentar na mão Tá quantos por cento? Oito Mano, aqui pra mim quando eu pego o galão tá cheio Deixa eu entrar nela aí Pra ver o que aparece escrito aqui Zé, perigo E aí, meu parceiro Ouviu, mano? Meu querido Entra aí, entra aí Tá desbloqueado já Só de boa? É, pra mim tá 75 Pra mim tá 8, cara Deixa eu pegar esse P1 aí Bora ver que aparece Ah, vou em outra garagem Pegar outro carro Ah, já é Pode ver Valeu Não, é um pouco mais por a frente Não tô conseguindo a entrada, hein Cara com medo, né? Você vai lá Com medo de eu roubar ele Eu ia roubar mesmo Eu sei que tu ia estar esperando Deixa eu entrar no P1 aí Ah, jura? Você vai lá no YouTube Depois você vai ver o tanto Que eu já roubei desse jeito Vou dar uma pesquisada Depois lá, viado Eu tinha começado a jogar Na cidade de Tóquio, viado Só que é muito bugado, sei lá Ah, mano É que os caras é bom, hein É, né? Também achei, viado O cara caprichou aqui, hein Também é um nome bem famoso, né, mano Pode ser qualquer coisa É verdade Eu tentei criar na Brasília Só que tá fechado Vai tirar isso de dele Essas motos aí, ó Caralho, você viu? O cara tava ali vendo? Tá, mano Eu tentei abrir Eu errei Travou Travadinha Eu tentei abrir Eita porra, cara, tem dia que tá fácil, tem dia que tá difícil, hein. Esse posto a cada minuto dá uma explosão diferente. Aquele vermelho ali, velho. Não vale nada? Golf, não. Ah, é verdade, tá certo. Impressão minha, nossa cidade não tem taxi, velho. Não. Não, né? Estragar. Vê se tá aberto lá, às vezes tem coisa no porta-marra. Eita. Tá difícil hoje, né, viado? Ou é sempre assim? Não, mano. Depende. Sorte. Mas tá boa, tava com 500 pilas só. Eu tô com 16 mil, tá show? Eita. Caraca. Mas tu quer o que também, viado? Tá de sacanagem. Foda aí que vamos desvirar, né? Abandona. Ei, fodeu. Foda é pesão. Foi feio agora, hein, mas bora. Vamos ver se ela acha alguma coisa. Meu Deus, agora vamos ficar fazendo uma corridinha pela cidade. Foda. Ah, foda. E aí, meu parceiro? Partiu. Você que é elétrico. Aí sim. Pra tunar eles, viado? É só ir lá na mecânica? É. Sei que tunar. Barulho de motor pra quê, né? Carro é elétrico? Pois é, pois é. Meu, ainda que era Massaveiro rebaixado, velho. Eu tenho uma. Sou fissurado em carro rebaixado. Falei pra ele entrar na rádio, hein? Porque tá resolvendo os negócios de microfone. Não, achou. Tem mais aí pra ligar? Não, tem mais. Vamos lá. Carro é elétrico, né? Precisa pra CC agora que eu lembrei. Não precisa, viado. Não vai, hein? Bele, sabe, 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 sabe. Bele. Quem que é o dono do carro, mesmo? Não é. Tô falando com o chefe da região pra falar. Vai abrir o carro dos outros ali e manda um droga. Não, não, pois. Ah, já. Entendi. Tênis é massa. Ô, meu parceiro, foi mal aí, hein? Ninguém pediu, viado. Devia ser roubado o carro já. Devia, devia. Aí, pega ele aí. O que é isso? O que é isso, troca? Tá bem aí, mano? Tá bem aí, meu parceiro? Tá bem aí, meu parceiro? Tá bem aí, meu parceiro? Não, você que bateu atrás, cara. Não, tá maluco? Vamos matar esse cara, vamos matar esse cara. Vai lá, vai lá na frente. Pega ele, vai de cheio, de cheio. Vai lá no outro lado. Olha aí, gente. Me faz uma pinturinha lá, meu chefe. Faz só um minuto. Tem carro aí, bro? Tá de dentro do carro, cara. Aí, tira ele do carro aí, ó. Sai do carro aí, ó. Para lá? Sai do carro, cara. O que é? Ali, olha, olha. Ali, olha. Aqui, ó. O preto aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tô comendo um caro pra dar um... Vai lá, vai lá. Eu tô comendo. Tá dormindo. Passeiro, tem alguém aí? Pra atender. Como que é seu nome, mesmo? meu meu parceiro alguém pode atender aqui falei falei uma aventura para nós ali demorou demorou alguém me arranja uma chavinha aqui caralho que passou a chavinha no skyline aí alguém me arranja uma chavinha aí o mano parece aquele skyline ali bro estacionou bem você viu o papo de alguma coisa já foi entendido já tá todo mundo parado ah não tá aí eu tô desgraça ai meu deus quem que é jesse aqui você é máscara mas cresce aí cara nada esse cara aqui ó da hora o papo estamos escutando aí meu parceiro então esse daí foi o vídeo mano não se esqueça já já vai ter mais vídeo de gta rp no canal porque o rp cara é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer então com certeza vai ter mais não esquece deixar seu like se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vim para seu amigo ver né e aguarde o próximo vídeo de rp